Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelato. Estamos aqui na nossa segunda temporada ao serviço do Vitória de Guimarães ao serviço do Vitória de Guimarães e no episódio passado isto correu-nos mal porque não conseguimos ganhar não conseguimos aqui ganhar ao Boa Vista perdemos 1-0 com um autogol nosso que foi um gol para os apanhados no entanto vou começar aqui a dar um bocadinho de mais atenção que eu por acaso nunca costumo referir isto aliás eu nem sequer olho porque vocês me lembram estou ali, se formos ali aos melhores marcadores eu estou ali no terceiro sou o terceiro melhor marcador do campeonato atrás do William com 15 golos e do Jonas com 17 eu tenho 14 por acaso raramente eu olho para ali e está mesmo aqui à minha frente o que é que aconteceu também na jornada passada como perdemos e o Sporting ganhou ficámos mais distantes do Sporting estávamos a 3 pontos e ficámos a 6 pintámos o cabelo preto foi o nosso primeiro jogo com o cabelo preto hoje vai ser o segundo jogo e vamos ver se hoje a cor preta vai nos dar sorte e vai ser aqui um jogo na nossa casa contra o Feirense a minha antiga equipa para quem não viu a primeira temporada do Rumo Austro Lato eu era jogador precisamente aqui do Feirense quem tiver curiosidade pode ir ver está aí no Youtube a temporada completa do Rumo Austro Lato foi a minha estreia no Rumo Austro Lato a estreia neste PES claro que já desde o PES 2016 que eu tenho vindo a fazer séries de Rumo Austro Lato mas chega, vamos embora e vamos tentar já aqui arregressar às vitórias vamos já aqui tentar arregressar às vitórias tem que ser tem que ser não podemos deixar o Sporting escapar-se mais porque eu ainda estou a tentar ainda estou aqui a tentar ficar no terceiro lugar complicou-se, né? complicou-se já se complicou mais mas matematicamente ainda é possível e enquanto matematicamente for possível eu acredito, né? e espero que vocês também ok, e cá estamos agora? bora, 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 bora logo! primeiro cruzamento primeiro remato de cabeça e golo! cortado! aos 3 minutos logo ali a abrir o marcador bem, pessoal, este jogo vai nos correr bem estou a pressentir ao contrário do jogo de ontem que eu disse logo que estava com um pressentimento que o jogo não nos ia correr bem não sei porquê mas eu não gosto de jogar contra o gol visto aqui começou-nos logo a acontecer exatamente o contrário e ao invés de sofrermos um autogol marcámos nós um gol aqui está o centro com o acabeçamento ali do Hurtado mortífero ali já dentro da pequena área para não falhar bora, siga! abrem o marcador nos primeiros 15 minutos nos primeiros 15 minutos nos primeiros 5 queres tu dizer agora tira isso porque estes gachos são sempre comidos da mesma maneira sempre, sempre, sempre é impressionante vai, sobe, sobe, sobe ah, claro que é falta então não roubaste o tio Jimmy pá estupinhar manda vir com o gajo meu então o amarelo meu, o amarelo ah, este árbitro só quer é conversa deixou os amarelos em casa de certeza ai, é que grande gol que eu vou marcar grande gol ui foi muito foi muito foi muito foi muito foi muito à figura eu não sou eu não sou muito bom a marcar livros vai ah, caraças este é ganha-bola meu foi jogado ah, a bola não passou que sorte foi vai lá, vai lá, vai lá ah, estava fora de jogo isso, man estava, então estava a acampar ali o homem não há dúvida estava fora de jogo é verdade mas é uma grande jogada é grande futebol olha olha caraças, pá não teve visão não teve visão do jogo mas perceber que o colega estava muito melhor posicionado para fazer o gol ah, que graças era passar por estes todos era passar por estes todos e era um golaço tira, tira, tira tira ah, não temos um guardião pessoal nós temos um guarda-rindos brutal é a sorte ah, foi fora de jogo caralho caralho pois estava fogo, man o gajo demorou vale a tempo para passar a bola meu boa ah, tão, man se fizesse a baleira para mim, meu pois vai atrapalhar tu, só manada que bem jogado que bem jogado que bem jogado que bem jogado que fogo como é que esta bola não entrou, man que fogo como é que isto foi possível tira isso um contra-ataque destes em superioridade numérica tem que dar golo foi uma grande oportunidade perdida joga-se na extremidade do campo deixa-me aí, a fogo quando eu vou arrematar, meu mete para trás fogo, outra vez, meu aí, oposto olha, aqui ia arrematar já tinha tentado arrematar antes desta eles sempre a cortar a bola e aqui o remato pimba, oposto o guarda-redes nem a viu se não fosse oposto já estava lá dentro fogo, man e que bruto fogo fogo calma, calma isso bem jogado mete a bola mais à direita ah, vai e a partiu todo grande jogada pessoal grande jogada grande combinação ali brutal 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 os óculos até me saem do sítio e tudo aí é brutal deixa-me ver isto outra vez isto é futebol espetáculo pessoal isto é futebol espetáculo aqui partiu-os todos insisti aqui passei ali para o meu colega pedi a bola outra vez o gajo calcanhar pima e tal grande a gol meu grande gol outro gol de pé esquerdo vamos aqui ver outra vez tal aqui já é jogada final calcanhar e aqui o remato para o gol tal grande jogada grande jogada e acabou a primeira parte assim assim sim assim gosto dois gerar a primeira parte está muito bom ah sim está bem agora isto com sorte o Sporting perde e voltamos a estar a três pontos de distância e já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte grande demonstração da posse de bola pira ganhou no capítulo físico e jogou com a bola pedra isso isso Pedro Isto é pedáltimo, meu. O teu homem foi derrubado dentro da área. Isso. Bem jogado. Estamos a jogar muito bem. Não percebo porque é que nós não conseguimos jogar ontem assim. Parece que há jogos que estão destinados a não jogarmos bem. Tira, 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 tira. Surpresa, surge o remate. Foi, foi. Foi por uma unha negra, foi. Foi por uma unha negra, foi. Vai. Larga. É perigoso. Caraças, queria passar a bola, meu. Fogo. Queria assistir o meu colega, meu. Não me deixaram. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Não é o mesmo. Procura alguém mais à frente. Continua a rodar a baliza. Vira o jogo mais à esquerda. Conseguiu receber a bola. Que grande jogo de pés. Oi. Vai, tua. Toma. Toma. Grande assistência. Vai lá. Estupinhar. O Jimmy não é só marcar gols. O Jimmy também faz passos para gol. Passos mortíferos para gol. Aqui partiu todo. Fiz ele vir atrás de mim. Mais uma revinha aqui. Viu ali o meu colega. Sozinho, sem ninguém. Toma lá a bola. E pimba. Ele não desperdiçou. E disse que sim. Há aquele passo mortífero para o gol. E tal. Está lá. 3-0. Aqui mais uma vez. Tal. Muito bom, pessoal. Muito bom. Grande futebol. Grande futebol. E é isto. Quando a gente consegue. Fazemos jogadas bonitas. Marcamos golos bonitos. Quando a gente não consegue. Parecem os apanhados. Parecem jogos de solteiros e casados. Quando a gente não consegue. O Jimmy até tira aqui a bola e tudo. Maravilha. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. Pedro. Ah. Ah, que graças. E é ficando com a bola. Já passaram 30 minutos. Neste, na segunda parte. Ah, vou sair. Já estou todo podre, pessoal. Estou todo podre. É normal. Vamos passar isto para a frente. E pronto, pessoal. Temos aqui, neste jogo, mais um golo nosso e mais uma assistência, né? Para a conta pessoal. Ah, mal jogado. Ah, mal jogado. Vem. Tira-lhe a bola. Isso. Vem. Vem. Vem ali. Aguentaram ali a posse de bola. Fizeram bem. Fizeram bem. Pessoal, temos então aqui o regresso às vitórias. As aplicações não funcionaram. Os jogadores mais avançados não vinham atrás de defender. E a pressão no meio campo nunca existiu. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. Eles conseguiram aproveitar muito bem o corredor central. E há sempre muitos jogadores no apoio. E o bloco... E siga. Mais três pontinhos. Bora lá ver então os resultados desta jornada. Que é a jornada, a 32ª jornada. Ou seja, só faltam mais duas jornadas. E temos então aqui o Vitória de Setúbal, que perdeu 3-0 com o Bolonenses. O Rio Ave, que perdeu 2-0 com o Moreirense. Nós ganhámos 3-0 ao Feirense. O Tondela perdeu 3-1 com o Passos Ferreira. O Porto... E o Porto perdeu 3-1 com o Estoril. Grande Estoril. Grande Estoril. O Benfica ganhou 1-0 ao Boa Vista. O Sporting ganhou 1-0 ao Porto Ibonense. O Braga ganhou 2-0 ao Desportivo das Aves. E o Marítimo ganhou 3-0 ao Desportivo das Aves. Isto dá então... Aqui que o Benfica isola-se ainda mais no 1º lugar, com 82 pontos. O Porto mantém o 2º lugar com 78 pontos. O Sporting mantém o 3º lugar com 68. E nós mantemos o nosso 4º lugar com 62 a 6 pontos. Continuamos com os mesmos 6 pontos do Sporting. Ou seja... Já não conseguimos... Pelo menos em pontos... Já não conseguimos ultrapassar o Sporting, não é? Não conseguimos. Não, nós não estamos a... Nós estamos a 7 pontos, não estamos a 8... A 6. Estamos a 7 pontos. Estava aqui a fazer mal as contas. Nós estamos a 7 pontos. 62, 64, 66, 68. Exatamente. Não. Mal. Não façam caso, pessoal. Já estou aqui a fazer outras contas. Não façam caso. Estamos a 6 pontos. Estamos a 6 pontos. Por isso, faltam 2 jogos. O máximo de pontos que a gente podemos ganhar são 6. Mas, pelo menos em pontos, basta o Sporting ter um empate que já não conseguimos o 3º lugar. Pronto. Por isso, o 4º lugar nós vamos manter, de certeza. Mesmo que a gente perca estes 2 jogos, já não vamos ter o 4º lugar. O 4º lugar está garantido. Cá em baixo, está tudo na mesma, não é? Está tudo na mesma. Cá em baixo, o 17º é o Passos Ferreira e o 18º é o Feirense. Não mexeram. Ou seja, pessoal. À partida, à partida... Eu não acredito que o Sporting vá perder estes 2 jogos que faltam. Sinceramente, não acredito. Por isso, vamos ficar... Acho que tudo indica que vamos acabar a época em 4º lugar. O que é um excelente lugar para um Vitória de Guimarães. Mas, pronto. Faltam-nos 2 jogos da temporada. E ainda nos falta a final da Taça de Portugal. Não se esqueçam que ainda temos a final da Taça de Portugal com o Porto. Por isso, faltam ao todo 3 jogos para acabarmos a temporada. Por isso, Iga. Vamos embora. E agora, temos aqui o Estoril que ganhou ao Sporting, não é? Pois. Temos aqui o Estoril que ganhou ao Sporting. Está motivado. Está motivado. E pronto, pessoal. Vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste meu regresso aqui às vitórias. Se gostaram, já sabem. Está que saibam de apoio. Comentem, partilhem. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. Apoia aí os canais parceiros também. Tens os links na descrição do vídeo. E passa também pelas minhas redes sociais. Facebook e Instagram. Também tens aí a descrição... Os links na descrição do vídeo. Passa por lá e segue-me lá também. Para ficares a par de qualquer novidade que possa surgir de última hora. E pronto. E é isso, pessoal. Vemos-nos então amanhã aqui com este jogo fora contra o Estoril. Até lá. Fiquem bem. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho